A mina da Borborema em Currais Nova será reativada. A governadora Rosalba Cialini assinou um convênio com a empresa australiana Crusader. A parceria para a exploração de ouro na região do Ceridó. O convênio permite a instalação de uma unidade fabril destinada à produção de ouro na mina da Borborema. A empresa australiana Crusader vai investir 400 milhões de reais e espera estar em plena atividade em 2014. A mina tem capacidade para produzir 5 toneladas de ouro por ano. Este é o ponto de partida, mas a empresa pretende buscar novas minas na região. 4 mil quilômetros quadrados de áreas de pesquisa. Dentro de muitos municipais, não somente dentro de Currais Nova, tem outros também. Então a gente vai começar a pesquisar para outros jazidas de ouro também. A jazida explorada fica na fazenda São Francisco, a 28 quilômetros de Currais Novos. Foi descoberta em 1920 por garimpeiros da região. Nas décadas de 80 e 90 foram desenvolvidas pesquisas e também exploração na área. Mas essa é a primeira vez que uma empresa de mineração e beneficiamento de ouro vai atuar com escala industrial na mina. Como a extração de ouro precisa de água constantemente, os empresários estudam a possibilidade de implantar uma adutora na região. Além disso, a exploração da mina deve gerar 320 empregos diretos e 1.500 indiretos. No local dessa mina, ela tem uma galipagem muito boa de cantaleta, bereiro, água marinha, ouro e outros produtos. Quer dizer, com isso vai haver um grande desenvolvimento do Ciridó. O anúncio do investimento de 400 milhões de reais para a reativação do projeto de prospecção de ouro em Currais Nova é algo que responde à necessidade social do município. O importante é que nós vamos ter oportunidade dos nossos minérios, não somente o ouro, mas tudo que nós temos que está debaixo da terra, ser aproveitado, passar a ser riqueza para o nosso povo, emprego e renda. Isso é o que é importante, é o que faz o Rio Grande do Maior, geração de emprego e renda. Aproveitar as nossas riquezas naturais para transformá-las realmente no marco de desenvolvimento para o nosso Estado.